E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panda Galera, vou dar uma dica aqui pra vocês Quem aí tá jogando Monster Hunter E não sabe aonde aprender habilidades novas pra sua arma Eu peguei Mago, eu gosto de Mago Então, cada... Dependendo da cidade, né? Porque dependendo da cidade que você vai, que você desbloqueia Você vai encontrar um NPC E ele vai ter a habilidade do... Da arma que você quer Vamos supor assim, na primeira cidade Que é essa aqui que você inicia Eu tô no servidor, eu mudei de servidor Eu tava no primeiro servidor que só quem tinha entrado no primeiro dia Logou nele Aí eu mudei de servidor que é pra onde... Que aí pra quem cria conta nova, eu acho que acaba sendo jogado pra cá Então... E alguém Algum... Algum ser feliz da vida Pegou meu nick Agora eu tive que botar Panda 3 Isso é desgraça Mas de boa, vamos lá Bem, aqui na primeira cidade, como eu tô só com ela desbloqueada É o seguinte Pra você pegar a habilidade do Mago Do Mago, tá galera? Do Mago Pra você pegar a habilidade do Mago Você tem que achar... Aquela mina que te ajuda Aquela Maga lá que te ajuda Ela tá... Por enquanto ela tá aqui, ó Ela fica aqui pra mim Que eu tenho uma missão secundária com ela Que é por causa da missão principal Ela tá aqui Não sei se você depois que passar daqui Ela vai sair daqui Mas ela tá aqui Tá? É essa aqui Ela... Você consegue a habilidade de Mago As habilidades de Mago com ela Você aperta nela e vem na terceira opção Peraí, terceira não, velho Desculpe É na segunda Na segunda opção É só você gravar, ó É nessa sequência aqui, ó Tipo um... Um X Um Y Aí você aperta ali Aí você aqui Você vai ter essa habilidade do Mago Vai ter essa primeira Aqui eu já desbloqueei a segunda Vou mostrar aqui pra vocês Aí depois você desbloqueei a terceira E a quarta Isso também Fortalece, tá? Um pouquinho Olha aí, ó Olha essa habilidade aí Viu, ó É outra habilidade Eu vou Eu vou aprender ela Aí você pode fortalecer ela E eu vou aprender Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Se eu já aprendi Ela vai estar bem aqui Ó, não tá aqui Tá aqui, ó, galera Acho que eu botei Será que eu botei? Não, porque ainda tá aquela ali É, eu acho que eu tenho que aprender mesmo, galera Você tem que ir lá e aprender a habilidade É isso mesmo Porque você vê que eu tenho ela de bloqueado Ela já aparece ali O que que ela faz Eu gostei muito É melhor do que isso aqui, ó Isso aqui também é bom Isso aqui arranca bastante A parte Do... Do monstro Porém, né Você fica parado E o monstro Nem sempre tá parado Pra você mirar Assim que nem esse cara tá fazendo E essa aqui é boa Que ela aparece já de cima Já acerta tudo Nossa, dá um dano Muito delícia Aí eu tenho que aprender ela Tá vendo? Ali tem unha que não tem Eu tenho que aprender ela, galera Então você vem com ela aqui Pá, fala com ela Vem aqui da habilidade Vê os itens que precisa Ah, eu preciso de três disso aqui Três bagulho do rabo do... Do gafanhoto lá E açúcar Açúcar eu posso... Eu acho que eu tenho aqui, velho Não, açúcar eu não tenho não Eu tenho na alta cota Ah, isso aqui eu vou upar, galera Isso aqui eu vou upar Eu preciso de oito disso aqui também Cinco disso aqui Esses itens aqui Você pega lá na... Lá na frente Você vai ter que upar um pouquinho Porque esse boss aqui Você vai pegar ele lá na frente Lá no nível 21, 23, por aí 21, se eu não me engano 21, você já começa a enfrentar Esse boss aqui Então, você pegou o nível 21 Primeiro você tem que desbloquear, né Eu não lembro Como é que desbloqueia Eu não lembro E você vê que é só a... Por enquanto aqui Que eu achei Pra vocês É a segunda habilidade A primeira Eu ainda não sei aonde é Aí, beleza Você pegou ela Aprendeu Aí, tipo aí, velho De acordo com o que você faz Na classe que você quer Aí, pra você pegar a classe do mago É aqui, ó É nessa mina aqui Mesma coisa Ó Um xzinho Tipo um y Aí, você vem Essa aqui É a do arqueiro Como eu não sou arqueiro Eu não tenho Eu não desbloqueei Uma habilidade Mas eu acho, galera Que pra você desbloquear Essa habilidade Você tem que fazer Missão secundária Com esse NPC Ou você tem um nível De afeto Um pouco maior Que com ele Ou com ela Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha ali em cima Ali, ó Do rolo Não tem dono Não tem dono aí, galera Se vão encontrando habilidade Vai fazendo Missão secundária Desse NPC Tá Que é importante É bom você ter NPCs Diferente Pra te ajudar E Cada cidade Ele vai ter mais NPCs Então É importante Aí você Tá sempre Tendo um nível De afeto Com eles Que isso é bom Vai te ajudar Bastante Lá na frente Porque vai ter Uma missão Que você vai precisar Deles Então É importante Você Fazer isso Eu descobri Que é a missão Eu não lembro Onde é Aqui, ó Tá vendo isso aqui? São mais NPCs Tem um outro Negócio Também Que você consegue Ver NPCs Se não me engano Deixa eu ver Eu não lembro, galera Eu não lembro Acho que é aqui Não, galera Eu não lembro Onde é Mas tem um Ah, eu acho Que é aqui, ó É aqui mesmo, ó Aqui são os NPCs Conforme você vai Debloqueando as cidades Eles vão aparecendo Aqui Aí você vai E procura eles Beleza Aí, ó Tem aqui Esse aqui Acho que eu posso Tirar foto Com eles também Tem ela E tem esse aqui Que eu acabei De bloquear agora Da cidade Então aí você vai Tendo um nível De afeto É importante Ó Tem mais aqui, ó Faça o nível De afeto Com eles Porque vai Isso vai ajudar Bastante a vocês Lá na frente Tem mais Tem mais NPCs Aqui, ó E tem essa aqui Também, ó Mais aqui Também E tem também Um monstro Também Que você acaba Tendo um nível De afeto Com eles Esses aqui São os bots Que você já enfrentou Então vai aparecendo Aqui Aí você quer ver Uma O negócio De ponto fraco Dele Pra você Quebrar Os negócio E aqui São as cidades Que cada cidade Ela tem Um emblema Você pode ficar Com esse emblema, tá É No seu personagem Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui Como é tudo vermelho Então Tá aí, ó Você pode ficar Com o emblema De cada cidade Eu vou ficar Com o emblema Dessa cidade aqui, ó Essa aqui De cima É uma cidade top Dela Eu gostei Os boys É maneiro Tem um deserto Também Que você Eu acho Que é esse Aqui Essa última Aqui do lado Aqui debaixo Aqui Você pode ficar Com o emblema Da cidade Que você quiser E Essa cidade aqui É a de cima Que eu tô apertando Não sei se vocês Conseguem ver Mas ela tá Meio que movendo É a de cima Você libera ela Lá pro nível 20 e pouco 20 Acho que chegando No nível 20 Você libera ela Aí Lá tem Um NPC Que ele vai ter A habilidade Do cara De uma espada Aqui Eu não vou apertar Nessa aqui Na segunda Se não Eu vou acabar Sendo movido Pra lá Mas ali Eu vou ver Depois É só vocês Procurar Vai falando Que o cara De NPC Procurar Essa aqui Essa sequência De letras Cadê Aqui ó Tipo um X E um Y E um T Não sei E um negocinho Ali Esse X Aqui Só se você gravar Esse X Aqui Só você ver O NPC Que tem essa coisa E apertar Pra você ver Qual a habilidade Que ele vai estar Disponibilizando Pra você Se você é o Dual Blade Você procure Um NPC Que vai ter a habilidade Dual Blade Tentar De bloquear Com ele E assim vai Galera Se você é arqueiro Arqueiro Eu já mostrei Na verdade O de uma espada Eu já falei Que é lá em cima Então você vai ter Que umar um pouquinho O lança Não sei onde é Então Essa é a dica Pra vocês Se vocês querem A habilidade nova E só tem Uma habilidade Então Tá aí galera Eu só vou precisar Upar agora Só preciso upar Pra começar A matar o boss E pegar Essa habilidade nova Que eu gostei muito dela Depois eu vou tentar Descobrir galera Onde é que você Pega a primeira habilidade Vou mostrar aqui Pra vocês Que a primeira É essa aqui Que eu não tenho nada E a segunda Que é que eu já debloqueei Essa aqui Eu só preciso aprender E tem a terceira Que eu também não debloqueei Nada, nada, nada Então é isso aí Ficar com o vídeo por aqui Se curtiram Dá dica Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima